Vai de novo, hein? Senta no colinho do japonês, que hoje você sentou no colo do japonês. Japonês, você empurrou no mínimo três no índio. No mínimo. Eu tava lá em cima, irmão. Não tem pra ter um mentir. Você que era o listado que tava biolando, foi eu que tomei relo, com o pequenininho lá, que eu virei pro Pipo e puxei. E os outros dois? Não, foi depois não. Tomei um relo pra ele. Tomei um relo pra ele. Normal, irmão. Ó, cê me levou, certo? Você levou eu com o cinza, irmão? Com seis e quarenta e três. O cinza, quem me cortou o cinza? Era meu. Era seu? É um a zero pra mim. Mano, você já sabe agora. Um a zero. Então tá... Três a dois, pai. Fez assim, cê virou, tá? Três. Três a dois, então? Aquele placar lá. Aquela briguinha lá. Ó, quem era o marronzinho? É o primeiro. Quem era o marronzinho que cortou o verdinho? Não, eu soubesse quem ia descer, né? Eu tinha metido. Antes, no céu, tinha um verdinho lá. Só ele, só ele soltou o marronzinho. Ó, ei, vamos organizar um de cada vez? Vamos organizar isso aí, ó. Descobrimos o amarelo safado daquele coitado da mão. Fechadão, Pipas? Fechadão, Pipas. Você tomou pra loja também, tá? Eu? Tomou. Ô, louco. Tomou que eu sei que era o seu pico. Eu sou enrelado. Eu sou enrelado, pai. Você pegou na loja. Eu sou enrelado. Aquela hora que começou a abrir o meu listado, que foi o malvadinho que eu levei ele, que eu tomei pro Arthur, tomei o relo pro Arthur. Só foi essa hora. Como que foi? Estavam virando só nos caras aqui, ó. Era os caras da laje. Era os caras da laje? Quem era os caras da laje? O ladão. O goião aqui também. Também estava tomando. Eu tomei um relo pra ele, mas qual o nosso? Eu cortei o relo. Cordeio, mais um. Eu vou pegar o relo. Eu vou pegar o relo. Não, eu quero pegar o relo. Não, não. Não tinha mais um, cara. Eu sou laje. Elias, sou pagã na coca. Caramba, irmão. Aí sim. Toma. É o tiro. É o tiro. Cada um na voz. Eu sou laje. Eu tava pra ele quantas eu soltei, os relo que eu tomei. E se foi pra eles lá? Não, não. Ele cortou vários. Eu vi o cadão levando o pique. Tá maluco, filho. Tá maluco, viado. É o quem? É quem? Ó. Soltei um. Levei o ar. Eu só soltei um, dois, quatro. Soltei quatro, viado. Viado, você tava lá no final. Ah, não, 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 não. Deixa eu falar. Foi os quatro subindo. Ó. Foi o Gasparzinho, então. Foi o Gasparzinho. Não foi o Japa? Foi o Gasparzinho? Você me fala desse pico aqui que eu atravessei também? Soltei quatro. Esse gordinho, escuta aqui. Um foi pro Fá, um foi pro Fá e dois varinhas voadas que o Nino oportunista carregou e um eu tomei régua lá. O Nino? O Nino oportunista? É, rapaziada, tem coca também. Quero o preto e os outros dois eu tomei régua pra ele na porta. A voz, tá na voz. O Negão foi pra lá, porque eu bati nele igual o pai bate no filho. Ô, Negão. Negão, o Shaoan tá falando aqui, ó. Tem mais. Eu não burei pra rua e carreguei o Shao ainda, viu? Só pra lembrar aí no vídeo. Como que é? Não, burei pra rua e ainda carreguei o Shao. Shaoan? Se for somar lá, o Negão só falta ir pra trás do balcão. Vem aqui, Negão. Só falta ir pra trás do balcão, pai. Vem aqui, Negão. Se defende. Se defende, ô Negão. O Shaoan tá falando que tá matando de você que nem cachorro morto. Shaoan entra do pipa, do lado. Quando ele puxa, parece um pirocóptero. Serra tudo pra mão, viado. É, rapaziada, fechadão. Ô, sério, velho. Ô, Shaoan. Nós tava tentando abrir, viado. Ó, cada gole é um réu. Mentira. Nossa, Shaoan. Mentira, viado. Dois, subaquinão. Mentira, viado. Japonês chorando ali. Xelo. E os que você tomou, você não... Mestre. Mais um no Negão, caboclo. O catagolo é um réu. Ô, ó, esse cara aqui, ó. Falou que catagolo foi um réu, ó. Falou que bateu em todo o mundo. Cala a boca, você tava motivando. Tá noite, viado. Tá noite, já era. De quem que era? Você tá na voz, japonês. Chama. De quem que era? Não sei, tá falando os pitos aí, mano. Você não soltou nenhum desses? Esse era o 23, ó. Só soltei um... Então, de 60 mesmo. Um era rosinha bem clarinho. Que eu levei. Era tudo verdinho, clarinho. Era o Diogo. Isso, um verdinho, clarinho. De quem que era o verdinho? Qual? Uma mochinha. Era o verdinho clarinho. Eu tomei um réu pro marronzinho. Só o céu soltou o marronzinho. Mas você soltou só um verde. Porque subiu dois. Subiu dois. Um foi ele, levou. Um carregou quatro daqui. Então... Não, da laje. Só... Não, não, não. Não dava pra vir aqui. A partir de amanhã, a laje tá proibida. Por quê? É só da laje? Hoje subiu... Hoje subiu só o malvado. E verdinho, claro. Não, mas dá pra... Não pegava aqui mesmo. Não pegava aqui mesmo. Você tá aqui. Você tava aqui. Você foi lá pra laje por quê? Não dava pegando aqui. Nós tava... Mano, nós tava amarrentando os moleque daqui da esquina de baixo. Uns caras que chegou aí. E a xepa lá embaixo. Não dava pra laçar a laje. Não dava. Lá de cima não dava. Não dava. Porque vocês pegavam os caras do beco e os caras da laje. Não dava. Não dava pra chegar. Não queria falar não, mas... Quando a gente... Você não tomou nenhum réu da laje. Ah, para. Tá de toda. Não tomou nenhum réu da laje. Você tá de brincadeira, hein, mano. Eu tomei um só. Já surgiu um aí. Índio. Índio, já surgiu um relo aqui, já. Não. Porque veio ele, o roxinho e o azul. Virou os dois e me levei esse... Não, tem que ir. Levei ou não levei? Levei ou não levei o roxinho seu? Qual que era o de balão? O de balão era o bato. Ah, então foi ele que me levou. Não. E o roxinho? Ah, para, Índio. Para, Índio. Para de vendar. Índio, senta no colo do japonês de novo, Índio. Senta no colo do japonês, Marcos. Você tá soltando o nosso camichorrinha hoje? Eu só soltei o que virou no seu listrado, a camichorrinha. Não, quem tava soltando o camichorro era o meu brother que... O que virou no seu listrado e puxei. Japonês, comprou mais de cinquenta. Sobrou dois. Ergui três... Ergui três murchas hoje. Três murchas só. O dinheiro é que foi 75. Passou ele, mas, mano, aquele... O cadão. Foi, foi o cadão. Nossa, mano. Você veio assim, um... Não, viado. A porra, eu falei... Aquele na hora que ele rodou... Eu tava com dois roxos. Eu tomei um relo por coisa. E eu tomei um relo na hora que eu tava virando o pipo aqui pra abrir com o que tava aqui na torre aqui. Foi, me puxou com tudo. Ai, olha lá, ainda com o meu goruela ainda. Eu, de verdade, eu achei. Quem foi? O Gordão. Foi ele, foi ele aqui, ó. Não interessa, é relo. Tá no alto. Tá no alto e não tem nome. Era você que tava abrindo pra lá e eu virei com o roxo pra cá. Aí na hora que eu fui virar e me puxaram aqui, ó. Passei, passei. Falei, que merda, viu? Passei. Passei, passei. Lotado da linha, pô. Passei. Passei, não interessa. Você passou o meu bumbum, Gordão. Caralho, hoje você perdeu o limbozão. Só o seu, eu acho que veio nos três, viado. Caguei com o mestre também. O mestre também entrou na roda, pai? Foi dois a zero, né? Deixando esse eu de bico reto, você não deixou meu pipa parado. Eu nem puxei. Deixei parado. Ele falou, vinte carros. Ele falou, vinte carros. Ele veio certinho, né? Ele chegou no meio do caminho e botou pra baixo. Eu falei, ah, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Mais vinte minutos isso. Ele mandou um peixinho aqui, ó, e puxou na mão. Bateu com o pipau. Exatamente. Os caras do beco, a gente manda, assim, que ele fica entre vocês e nós viram. Ele só tá apanhando. O lado que vira apanha, né? Não pararam de erguer. O videomaker aqui ainda. Aí o moleque gritou pra mim, eu vou puxar o peixinho na mão. Eu falei, pô, puxar. Ele puxou, puxou. Feixinho, puxou pra vida toda, hein? A minha mochinha carregou um daquele lado lá também. Eu tô lembrando a mochinha aqui. Tem que escolher. Tem que ter um trabalhinho no começo. Ô, Vagnão, ô, Vagnão. Vagnão, você não enxerga não. Ele conseguiu tirar o carro dele dali e bater no meu que tava lá. Agora eu filma pro Cadão explicar a regra do horário, né? Passou da noite, o morcego passou. Amigão, caiu o terceiro turno, mano. Já era, não tem regra não. Acendeu isso aqui, ó. Já era, mano. Era uma vez, pai. Vem pensando que vai tomar de qualquer jeito, filho. Não dorme, não. É, rapaziada. É isso aí, ó. O índio hoje sentou no colo do japonês. Sentou no colo do japonês hoje. Você tava do meu lado lá, minha mãe. Você viu o estrago que eu fiz na hora que eu cheguei? Mas é o que parou no pai, hein? Mais uma vez. Não, então, mais uma vez. Porque naquela hora lá, aquele dia da música, você parou em mim de novo. Ontem, hoje parou em mim. Era o quê? De 80 que eles estavam soltando? Caraca, 3 a 2, hein? Com misturado? 70. 3 a 2 já, hein, mano? Vai daí. Vai. Arregala esse olho mesmo, pai. Pode abrir esse olho japonês. Pode abrir esse olho que o negão tá chegando. O negão tá chegando. É, já tava aberto, minha irmã. O negão tá chegando. Tá tudo ficando... 3 a 2, deixa. Dá seu testemunho, pai. Eu acho até que foi mais, só que ele não vai falar, não. É suave, é suave. Rapaziada, no começo do vídeo aí, ó, tava meio desfocado, mas aí, ó, finalzinho nós ajeitou. O trem, vou deixar isso aí. Cheguei aqui, 5 e 10, cara. Tamo junto, essa é a resenha aqui, pós-rela. Cheguei aqui, 5 e 10, cara. Cheguei aqui, 5 e 10, cara. Tô comendo. Ó, o que você cortou a tarde inteira hoje, eu cortei com pipa só 5 horas da tarde quando cheguei. Até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.